Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje na nossa videoaula eu venho trazendo outro modelinho aqui de flor. Ficou bem bacana o resultado dessa flor. A gente vai estar trabalhando com ela. Na nossa próxima videoaula eu venho trazendo um novo tapete aí, um novo modelinho de tapete. E hoje a videoaula é dela, tá bom? Ela ficou bem bacana aí o resultado, uma flor bem baixa. Então é isso. Fiquem agora com o passo a passo. Para a gente confeccionar essa flor eu vou utilizar esse barbante aqui, que é barroco fio 6. O número da cor dele é 7727, é um bege. Eu vou utilizar só das também desse fio aqui para estar fazendo as pétalas. Esse aqui é o barroco prêmio. A cor dele é o 9165, tá? E vou utilizar também esse fio aqui, é barroco multicolo. A cor dele é 9384. E para estar confeccionando com esses fios, eu vou utilizar a agulha 3.5mm e uma tesourinha para a gente estar cortando os fios. Vamos lá para o nosso passo a passo. Eu vou começar com o meu fio bege. Eu vou dar uma laçadinha aqui, ó, para fazer o anel mágico. Quem não quiser fazer essa laçadinha, pode estar fazendo aí 5 a 6 correntinhas. Vou puxar aqui, vou fazer duas correntinhas para um ponto alto e vou vir aqui dentro, vou trabalhar mais 15 pontos altos, ficando com um total de 16 pontos altos com as correntinhas que eu subi. Pego uma laçada, venho aqui e faço um ponto alto, uma laçadinha, novamente venho aqui ponto alto e assim vocês vão fazer até completar aí os 16 pontos altos, tá? Eu vou terminar o meu aqui, vocês terminam de vocês e daqui a pouco eu volto. Pronto, ó, fiz aqui dentro do círculo mágico os 16 pontos altos. Agora eu vou puxar essa perninha aqui para a gente estar fechando aqui e eu vou vir aqui, ó, vou pular primeiro, venho na segunda correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e já cortei esse fio. Ficou assim o início da flor. Se você estiver escutando um barulhinho, pessoal, vocês, perdão, é porque tá chovendo aqui, tá bom? Ficou assim, ó. Agora a gente vai começar a fazer as pétalas e eu vou começar a trabalhar com esse barbante aqui, com essa sobrinha. As pétalas dessa flor, pessoal, eu vou fazer com ponto puff. Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto alto da frente. Vou inserir aqui o meu fio. Vou dar um nozinho aqui. Eu vou subir duas correntinhas que é a altura do meu ponto alto. Se o de vocês for maior, podem estar fazendo três correntinhas. Fiz, eu vou pegar uma laçada, vou inserir aqui, vou puxar aqui o fio atrás, ó, e vou, é, dar uma, eu vou puxar assim, ó, pra ele ficar alaçadinha, a gente dá uma largadinha nela aqui, ó. Pego uma alcinha aqui atrás, ó, uma laçada, venho aqui, pego outra e vou puxar aqui, ó, subindo aqui, ó, tá vendo? Feito isso, eu vou pegar uma laçada e vou passar por dentro de todas elas. Vou pegar outra laçada, venho no próximo ponto alto. Vou puxar o fio, ó, e vou puxar assim, ó, pra dar uma largadinha nessa alcinha que tá na minha agulha. Novamente, pego uma laçada, insiro aqui, pego outra laçada e puxo. Agora, eu puxo aqui, ó, pra dar uma, eu falo, dar uma largada no, na alcinha que tá na agulha, tá vendo? Pego novamente uma alcinha, insiro aqui a terceira vez, puxo, dou uma puxadinha, ó. Agora, eu pego uma laçada e passo por dentro de todas elas. Fiquei aqui com dois pontos, pufo assim, ó. Vou fazer duas correntinhas, uma e duas. Pego uma laçada, venho no próximo ponto alto. Eu vou puxar o fio, ó, puxo pra cima, tá vendo? Novamente, pego, insiro aqui, puxo o fio aqui atrás, novamente puxo aqui pra cima, ó, pra ficar mais largo a laçadinha. Pego uma laçada, insiro aqui, puxo aqui o fio aqui atrás, uma laçadinha, ó. Vou puxar novamente a agulha aqui, ó, pra dar uma largadinha aqui nas alcinhas. Vou pegar uma alcinha aqui e vou passar por dentro de todas. Fiz outro ponto puff. Agora, eu pego uma laçada e vou vir no próximo ponto alto aqui. Novamente, eu vou puxar. Aí, ó, toda vez que eu puxar, que eu tiver a laçadinha, eu puxo a agulha assim, ó, pra dar uma largadinha na alcinha. Pego uma laçadinha, insiro aqui a segunda vez, puxo, novamente puxo a agulha pra cima. Pego a alcinha, insiro aqui, pego ela aqui novamente, ó, pra frente. Agora, eu tenho, como se eu fosse fazer três pontos altos. Agora, eu pego uma laçadinha e passo por dentro de todas de uma só vez. E vai ficando assim, ó, com esses pontos puff. Agora, eu venho aqui e vou fazer duas correntinhas. Uma e duas. Venho no próximo ponto alto e vou começar a fazer o ponto puff, ó. Puxo, subo a agulha, ó, pra dar uma largadinha. Novamente, pego uma alcinha, insiro aqui, pego uma alcinha aqui, ó, puxo. Agora, eu pego outra alcinha aqui, ó. Dou sempre a largadinha. Pego outra alcinha, insiro, puxo outra alcinha. Tenho todas elas, ó, como se eu fosse fazer três pontos altos. Eu pego uma alcinha e passo por dentro delas de uma só vez. Agora, eu não vou fazer correntinha. A gente faz, é, dois juntos. Aí, o próximo, a gente faz duas correntinhas, dois juntos. E no próximo, ó, a gente faz duas correntinhas pra começar o outro. Pego uma laçadinha e vou no próximo ponto alto e vou começar. Ucho o fio, suba pra dar uma largadinha. Novamente, pego uma laçada, insiro, pego uma laçada e tiro a agulha. Aí, ó, dou uma largadinha. A terceira vez, ó, pego, insiro, pego aqui atrás, puxo pra frente, ó. Tenho todas as alcinhas, pego uma alcinha aqui atrás, uma laçadinha e passo dentro de todas de uma só vez. Fiz aqui os dois pontos puffs sem correntinhas aqui. Agora, eu vou fazer duas correntinhas pra começar o próximo aqui na frente. Puxo, ó, fio, deixo na agulha, ó, dou uma... Sempre quando vocês vêm com fio, vocês puxam assim a agulha, ó, pra ficar mais largo aqui a alcinha. Pego uma laçadinha, insiro aqui, ó, a segunda vez, puxo o fio aqui, puxo pra frente, ó, dou novamente uma... Puxo a agulha, ó, pra dar mais uma largadinha. Pego novamente a alcinha, insiro aqui, novamente puxo aqui esse fio pra frente. Agora, eu tenho todas elas, ó, dou uma puxadinha, pego uma laçada e passo por dentro de todas elas. Vou fazer agora o ponto puffs sem correntinha nenhuma aqui, ó, não faço correntinha. A gente faz dois pontos puffs juntos, ó, termino um, começo o outro sem correntinha, aí eu faço duas correntinhas, dois pontos puffs sem intervalo de correntinha, faço duas correntinhas. Aqui, ó, fiz um ponto puff, faço o próximo aqui, começo sem intervalo de correntinha. Puxo o fio, dou uma puxadinha pra ficar mais larga a alcinha, pego uma laçada, insiro aqui, puxo o fio, novamente puxo a agulha, ó, pego uma laçadinha, insiro aqui, puxo o fio. Tenho todas as alcinhas, pego aqui uma alcinha aqui atrás, ó, e passo por dentro de todas. Fiz os dois pontos puffs sem intervalo de correntinhas, agora eu faço duas correntinhas e vou começar aqui, ó, no próximo ponto alto. Puxo o fio, dou uma largadinha, pego uma laçadinha, volto aqui, puxo o fio novamente, dou uma largadinha aqui, puxo, insiro novamente aqui e puxo o fio. Tenho todas as alcinhas, como se fosse três pontos altos, pego uma laçadinha e passo por dentro de todas elas de uma só vez. Fiz um ponto puff aqui, esse próximo aqui eu não faço intervalo de correntinhas. Pego aqui a alcinha, insiro, puxo o fio, sempre dá uma puxadinha assim, ó, pra ficar mais folgado o ponto puff. Pego uma laçadinha, insiro no mesmo lugar e puxo, dou uma puxa assim, ó, pra ficar mais grande o ponto puff. Quanto mais vocês puxarem assim com a agulha pra dar uma, ficar mais larguinho as alcinhas, vai ficar grande. Pego uma laçadinha, insiro a terceira vez, pego uma alcinha, tiro. Tenho todos os três pontos puff, as alcinhas do ponto puff são três, ó, como se fosse três pontos altos. Pego aqui a alcinha e passo por dentro de todas de uma só vez. Fiz os dois pontos puff aqui sem intervalo de correntinhas, agora eu vou fazer uma, duas correntinhas e venho fazer o próximo aqui, ó. Insiro, ó, pego uma laçada, insiro, pego outra laçada, tiro. Ó, já puxei aqui. Pego uma laçada, insiro aqui, pego outra laçada e tiro. Ó, puxei novamente. Pego uma laçada, insiro, pego outra laçada e puxo pra frente. Ó, tenho todas as laçadinhas? Pego outra laçada e passo por dentro de todas de uma só vez. Venho aqui, ó, no próximo ponto sem correntinha nenhuma e vou começar outro ponto puff, ó. Puxo, ó, dou uma puxadinha, pego uma laçada, insiro aqui, pego uma laçada e tiro. Pego uma laçada, insiro aqui, pego outra laçada e tiro. Tenho todas as alcinhas, passo por, pego uma laçada e passo por dentro de todas de uma só vez. Fiz aqui os dois pontos altos juntos sem intervalo de correntinhas no meio. Pra começar o ponto, o próximo ponto alto puff, eu faço duas correntinhas e já começa a mesma repetição. E assim, vocês vão prosseguir por toda a extensão. Vocês vão fazer dois pontos puff, ó, eu finalizo o outro, sem correntinha nenhuma, eu começo o outro. Faço duas correntinhas, vou no próximo ponto alto, eu não pulo nenhum ponto alto da minha base e já começo a fazer o próximo ponto alto puff. Eu chamo ponto alto puff, pessoal. Vocês começam a fazer o outro ponto ponto puff, tá? Não tem erro, ó. Fiz aqui os dois pontos puff aqui junto, ó. É cada um em seu ponto, ó. Tô falando junto porque não tem correntinha entre um e outro. Feito isso, eu fiz duas correntinhas e vou começar o próximo. Não pulo nenhum ponto alto aqui da base, a gente não pula, aí eu puxo, ó. Pego uma laçada, puxo. Pego outra laçada, insiro aqui. Pego outra laçada, tiro pra fora aqui, ó. Pego outra laçada, insiro, pego outra laçada, puxo pra fora. Tenho todas as laçadinhas, pego aqui uma laçada, passo por dentro de todas de uma só vez. Agora, eu pego outra laçada e vou fazer o próximo ponto puff aqui, ó. Puxo o fio, dou uma largadinha na agulha, pego uma laçadinha, insiro aqui. Pego outra alcinha, tiro pra fora. Pego outra alcinha, insiro aqui. Pego outra alcinha e puxo. Tenho todas as alcinhas, pego aqui uma alcinha e passo por dentro de todas. Fiz aqui os dois pontos alto puff, sem intervalo de correntinhas, ó, só que cada um em um ponto de base, tá vendo? Feito os dois juntos, eu vou fazer duas correntinhas e vou começar o próximo aqui, tá bom? E assim vocês vão terminar toda essa carreirinha. Quando vocês chegarem no finalzinho, aí eu volto pra gente fazer a última etapa, vamos lá. Pronto, ó, fiz todos os pontos puff, aqui eu fiz duas correntinhas e vou vir aqui, ó, bem no pezinho desse daqui, onde eu iniciei aqui, ó, e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, bem aqui onde tá um e o outro, ó. Tá vendo? Bem, quase na correntinha aqui onde eu iniciei, ó, mas eu venho nessa próxima aqui, ó, tá vendo? Pra ele não ficar muito aberto o ponto puff. Vou finalizar com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e eu já cortei esse fio, ficou assim. Se for contar quantos pontos puff ficou, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis ponto puff. Só que cada pétala contém dois pontos puff. Aí a gente vai contar de dois em dois, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, oito ponto puff. Cada pétala ficou com dois, ó, tá vendo? Dois, dois. Agora a gente vai fazer a parte verde que vocês vão entender melhor. Agora aqui, ó, a gente vai trabalhar a base, eu vou vir aqui, tá vendo? Já fiz duas correntinhas entre um ponto puff e o outro, eu vou inserir aqui meu barbante na cor verde. Vou fazer uma, duas correntinhas e vou vir aqui novamente, vou fazer mais dois pontos pontos altos, ficando com três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas e vou vir aqui e vou fazer mais três pontos altos, ficando com um leque. Quando a gente faz essa carreira aqui na cor verde, a gente vê onde ficou cada pétala, fica bem bacana o resultado, pessoal. Fiz o leque aqui, eu vou fazer uma correntinha, ó. Esses dois pontos puff formam uma pétala, como eu falei pra vocês. Aí eu venho aqui na frente, então eu fiz duas correntinhas. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Vou fazer uma correntinha e aqui, ó, esses dois pontos puff formam outra pétala. Eu venho aqui nas duas correntinhas e aqui eu vou fazer um leque, que é no meu canto, no canto aqui, ó. Dois e três. Vou fazer duas correntinhas e faço mais três pontos altos aqui pra gente finalizar o nosso leque. A gente tá construindo a base aqui pra gente começar o nosso tapete. Ficou assim, ó. Faço uma correntinha, pulo esses dois pontos puff e venho nessa correntinha aqui na frente. Faço três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha, pulo novamente esses dois pontos puff e venho na correntinha. Agora eu vou fazer o meu leque, que é três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos aqui. Ficando com o leque no canto. Sempre no canto a gente vai ter esse leque. Feito isso, eu faço uma correntinha e pulo novamente esses dois pontos puff que é uma pétala. Venho aqui nessas duas correntinhas e faço três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma correntinha, pulo novamente os dois pontos puff e venho aqui na correntinha e aqui eu faço outro leque no canto. que é três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha e já pulo os dois pontos puff e vou na próxima correntinha aqui na frente e faço aqui três pontos altos. Um, dois e três. Vou fazer uma correntinha e vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Eu vou cortar agora esse fio e agora a gente vai arrematar aí. Vocês arrematem como vocês têm costume. Olha como ficou. Eu vou estar utilizando, pessoal, essa flor na nossa próxima videoaula. Eu vou fazer os arremates e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Aqui o resultado ficou assim. A flor. Eu só deixei esse daqui pra arrematar. Deu uns nozinhos aqui, ó. Porque esse daqui eu só gosto de arrematar quando eu faço a primeira camadinha do tapete e aí eu já arremato. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do resultado. Quem gostou, deixa aquele joinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E fiquem ligadinhos que tá vindo uma novidade que a gente vai usar essa florzinha, tá bom? Então, é isso. Até nossa próxima videoaula. Tchau!